Não tô acreditando que esse aparelho é tão bom, ele é maravilhoso Acabei de triturar uma cebola agora, eu vou mostrar pra vocês como é que foi Eu fiquei tão chocada que eu gravei pra mostrar pro André Melhor mini triturador, né, que eu já comprei até hoje O tamanho da cebola, como é que fica, ó Picadinha Eu tô chocada com esse aparelho, ó Coloquei uns pedaços de cebola grande Eu vou colocar a tampinha aqui Você não tá aqui pra ver, caraca É, num instante, peraí, deixa eu só encaixar Ó, encaixei, ó Ó, vou mostrar aqui, ó Pronto Já triturou, olha isso Olha, o tamanho da cebola, como é que fica, ó Picadinha A gente vai fazer melhor pra você Já que ele é tão bom, tão bom, tão bom A gente comprou dois, né Um eu já tô usando e o outro ainda tá fechado A gente vai colocar lá no site da rifa Por 19 centavos, gente Maravilhoso Gostou? Eu amei Nossa, eu tô apaixonada Sério, eu já vou comprar mais desse aqui Já vou deixar em casa de estoque, gente E aí eu vou dando de presente também Cara, maravilhoso Melhor mini triturador que a gente já comprou até hoje E aí Obrigado.